Olha aí, Alexandre Garcia, a escola é como na vida, né? Tem os exemplos bons e aqueles que não devem ser seguidos. Esses aí de Minas Gerais, todos com a mesma aparência, a aparência da solidariedade. Mas como disse uma mãe, ninguém vai para a escola para apanhar, para ter violência. Essa violência sempre existiu, né? Só que agora ganhou nome estrangeiro, bullying, e acaba na polícia e no noticiário, que não é o que acontecia antes. E parece que está mais violento. Essa covardia aí na escola privada, né? E a escola privada está acompanhada pela escola pública. Além do que a gente viu aí no Paraná, ontem, numa escola estadual de Manaus, um aluno de 16 anos deu um tiro na própria perna, na quadra de esporte. Ele estava manuseando um revólver que havia trazido para a escola. Em Ituverava, São Paulo, numa escola municipal, um menino de 13, também ontem, né? Depois de trocar empurrões com um colega, foi para casa, voltou com uma faca para esfaquear o desafeto. Ante ontem, em Salto de Pirapora, também em São Paulo, a mãe de uma aluna de 5 anos agrediu a professora da menina no estacionamento da escola, a socos de pontapés, com tal violência que quebrou o nariz e um osso do rosto da professora que está no hospital. Professores têm medo. Esse caso do Paraná não é único. É muito frequente. ameaças de pais e ameaças de alunos. Esse é o triste cotidiano do lugar onde se forja o futuro do país. Ainda bem que resta a solidariedade, como vimos na escola mineira.